Diogo está cá para falar, entre outras coisas, da sua participação da nova versão do Pai Tirano, um filme de 1941. Há quem diga que é a maior obra-prima do cinema português. Antes de ter sido convidado a participar, tinhas visto o filme O Pai Tirano? Sim, já tinha visto, por acaso, tinha visto há muitos anos. E agora reviste para fazer? Era a pergunta a seguir. Claro. Quando me convidaram para fazer O Pai Tirano, que é sempre um convite que ninguém está à espera, não é? De repente, temos aqui um filme, não sei o que, e convidaram para fazer O Pai Tirano. Exato. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu estava nas Maldivas quando me convidaram, a primeira coisa que eu pensei foi, tenho que ir ver o filme. Mas depois fiquei a pensar sobre isso e decidi não ver. Para não... Depois, não influenciar. Para não me influenciar, para não ficar a pensar no que o outro ator tinha feito. Quer dizer que não é que eu quisesse imitar alguma coisa, mas para não ficar preso nem à história, nem a nada. Claro. O outro ator, por acaso, quem era o... Tu fazes de Artur, ou seja, o Pai Tirano tem a história de uma companhia de teatro, há um pai e depois há uma filha e depois a filha tem muitos pretendentes. Tu és um dos pretendentes dessa filha, tu és o Artur. Eu sou o Artur, que é feito também pelo... Artur Duarte. Artur Duarte foi o ator original. A minha pergunta é, tu ao não veres, intencionalmente não teres ido rever o filme, esta versão, até que ponto é que tinha, de alguma forma, que se manter fiel ao original? Tem que ser ponto por ponto ou há liberdade para fazerem coisas diferentes? Eu acho que a ideia... Ou adaptar coisas que já não funcionam em 2022, não sei. Eu acho que a ideia é fazer uma coisa nova. É uma proposta nova, nós não queremos copiar absolutamente nada. Até porque é outro tempo, é outro ritmo, é outra visão. Um daqueles detalhes de gênero, até a tecnologia ou a não tecnologia que se usava na altura, por exemplo, uma situação do filme original... Mas é um filme de época. Um telefone super complexo, se calhar em 2022 já usam um telemóvel? É a minha pergunta. Não, mas é um filme de época. Eles recriam mesmo, ou seja... Nós recriamos. Ok. Ou seja, a questão é, pegas no guião, tens a liberdade total de representação. E o que é que tu achas disso, de se pegar em grandes clássicos? São filmes que tocaram muito as pessoas, continuam a manter-se como as grandes obras-primas do cinema em Portugal. O que é que tu achas de se fazerem versões novas? Ah, eu acho que... És a favor. Sou a favor. Acho que quando é para fazer, eu acho que todo o exercício de fazer e de criar, acho que há toda a liberdade nisso. E acho que é... Isto foi... Alguém que gosta muito daquele filme, um realizador que gosta muito daquele guião, e pegar naquilo e dizer, eu vou fazer isto. E pegar naquilo com a sua opinião, que eu acho que um filme é sempre um bocado uma opinião de um realizador. E de um diretor de fotografia, ali uma conjugação de coisas. Tipo, nós atores somos contratados para fazer o que eles quiserem. Estou brincando. Obviamente também levamos um bocadinho... Como é que é... Bem, se já servir para que... Porque esses filmes também, com o tempo, acabam por cair no esquecimento. Portanto, se já servir para mais pessoas agora, se calhar de outras gerações, verem esses clássicos, também é bom. Eu acho que pode ser aquela coisa, para ir toda a família. Um filme para toda a família. É para graúdos e miúdos. Exato. Quem já viu, pode levar o neto, o primo, o piriquito, o filho... Adoro a imagem sempre do piriquito, que vai para todo lado, para a praia, para o cinema. Não é? Sim, sim, sim. Como é que é o Arthur, a tua personagem, para quem não sabe? Diz que é um bom vivã. É um bom vivã, é um jovem muito bem parecido, muito rico, muito estúpido, muito arrogante. Qual dessas coisas tens tu, na verdade? Diogo Amaral. Só o estúpido e o arrogante. Exato, fizeste-lhe numa cilada. Se ele dissesse bonito e não sei o quê, ia parecer arrogante. Depois se dissesse arrogante e estúpido, ia ficar mal na fotografia. Não, mas diz-lhe lá, desculpa. Interrompi-te. Quem és tu, Arthur? É basicamente assim, o vilão apaixonado pela Tatão. Olha está, estou a fazer aqui um rap. Sim, sim, sim. E pronto, mas é ali um contraponto daquela bonita história fofinha de amor. E pronto, mas é o mauzão, é aquele que acha que com o dinheiro vai... Vai conseguir tudo. Vai conseguir tudo e o transforma num arrogante, é super vaidoso. E pronto, mas é cheio de truques. Sendo que a Tatão é nada mais nada menos que Jéssica Ataíde. Sim. Como é que foi isso? Foi divertido ou não? Deve ter sido. Sabes que eu nunca, eu nunca tinha trabalhado com a Jéssica Ataíde. É uma atriz que eu percebo bastante o trabalho dela. Já tinha visto bastantes coisas, mas nunca tinha trabalhado com ela. Ou melhor, cruzámos-nos uma vez numa telenovela, mas a única coisa, a única vez que nos cruzámos ela abriu-me uma porta e eu entrei. Pronto, e tu fizeste o que... E disse-me só explicar... Para quem não está a perceber porque é que estamos a falar disto, é que a Jéssica Ataíde e o Diogo são um casal na vida real. Adoro dizer na vida real. Na vida real é uma coisa que nós dizemos falar. E por isso é que estamos aqui a falar disto. Sim, e é bonito depois o vosso filho, o Oli. Olha, adoro o nome do vosso filho. O Oliver é um belíssimo nome, devo dizer. Obrigado, obrigado. E é giro depois ir ao cinema e ver, não é? O pai e a mãe ali no grande ecrã. Sim, e depois ele pensa assim, mas o meu pai é um... Porquê que o meu pai é tão estúpido? Portanto, não sei. Não sei, acho que tenho que... Tens medo que ele confunda Arthur e o pai. Não, estou brincando. Não vai acontecer. Estou brincando, eu sabe que o pai é um belíssimo. Até porque, repara, o Oliver tem aqui três anos. O Oliver tem três anos e... E ir ver o pai tirano agora seria estranho, não é? Sim, sim, sim. Porque prefere ver os meninos, claramente. Um bocado estranho. Até eu não sei se ele se aguentava nem. Tchau, tchau, tchau.